Olá, muito boa tarde. O vandalismo ataca outra vez os monumentos recentemente restaurados no Parque da Redenção, em Porto Alegre. Apesar do material utilizado no processo não ter valor comercial, as obras foram danificadas e arrancadas, provocando um apelo da Guarda Municipal para que a população denuncie essas ações. O busto de Francisco Assis Brasil está no lugar, mas olhando bem, já tentaram remover as placas que compõem a peça. No monumento a João Wesley, o brasão principal foi levado. Já o busto de Alberto Bins foi quebrado e só sobrou o nó da gravata. Nos casos dos monumentos de Luiz Englert e da Imperatriz Leopoldina, nem rastro. Apedradas ou arrancadas mesmo, as cinco obras foram atacadas em poucos dias depois da restauração e devolução ao Parque Farroupilha. Parece que descaracteriza todo o nosso parque, né? Que não é toda cidade que tem um parque tão maravilhoso assim. Que dá acesso ao povo de graça, é a natureza aí que está assim à nossa disposição. Eles simplesmente desmancham pelo prazer eles se marcharem. Eles imaginam que vão vender, eu acho que pra mim, na minha opinião, é um troféu pra eles chegar e debredar. Desta vez, não se pode dizer que os vândalos agiram para vender as peças. Usar material sem valor comercial foi um dos princípios do projeto de restauro de 34 monumentos que foi patrocinado pelo Sindicato da Construção Civil. O que se usou foi resina com pó de bronze, isso não tem nenhum valor comercial, não é? É uma resina, é como se fosse um plástico, que tem a mesma forma, a mesma feição, o mesmo som até, inclusive, mas é um sintético. Mas os monumentos do Parque Farroupilha são só parte do problema. Lixeiras e vidros de ônibus quebrados, equipamentos do mobiliário urbano, como bancos, paradas, pracinhas danificadas. O custo do vandalismo para o orçamento público de Porto Alegre já supera um milhão de reais neste ano. O comandante da Guarda Municipal, responsável pela segurança de todo o patrimônio público da capital, concorda que os 486 agentes distribuídos em quatro turnos de trabalho são insuficientes. Mas ressalta que não é só o efetivo. O cenário atual da segurança pública exige agentes fixos e maior patrulhamento em toda a cidade. E as nossas escolas, 98 escolas em funcionamento, 146 postos de saúde que estão apavorados por causa dos conflitos de gangues que repercutem diretamente dentro do nosso serviço, que a Guarda tem que estar lá no postão da Cruzeiro 24 horas para que funcione. Entende? Então, a situação está generalizada. No caso da redenção, o plano é instalar 21 novas câmeras de vídeo para cercar por imagens este que é um dos 10 grandes parques e 600 praças da cidade. Outra ferramenta auxiliar de resultado tem sido a denúncia da população pelo 153. Quando existe uma denúncia no 153 de pichação e depredação, nós temos tido 90%, em torno de 90% de eficácia. Nós temos ido e detido ou conseguido evitar o dano. Inaugurada uma central da Polícia Civil para concentrar ocorrências leves. Ela vai funcionar no bairro Cavalhada, zona sul de Porto Alegre. Todas as infrações penais de menor potencial ofensivo registradas na capital passam a ser reunidas em um sistema único de cartório. A ideia é permitir às delegacias distritais a concentração de investigações em casos mais graves, como roubos e latrocínios. Além de um delegado, seis policiais civis e dez estagiários vão atuar no local. Fiscais da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio, a SMIC, interditaram nesta quarta-feira dois bares que funcionavam de forma irregular na rua João Alfredo, em Porto Alegre. O Margot e o Rock in Soul já haviam sido autuados por funcionarem em desacordo com o Alvará de localização e desrespeitar o horário de fechamento determinado por um decreto de 2012, que regulamenta o funcionamento dos bares e restaurantes da Cidade Baixa. A medida faz parte da Operação Sossego, que tem o objetivo de incentivar a convivência harmônica entre moradores, frequentadores e atividades comerciais do bairro da capital gaúcha. O sol predomina entre poucas nuvens nesta tarde na Grande Porto Alegre. Os termômetros podem atingir os 26 graus hoje na capital. No Vale dos Sinos, a quantidade de nuvens aumenta ao longo do dia. Em Novo Hamburgo, a máxima será de 28 graus. O litoral norte também registra aumento da nebulosidade. Faz 21 graus à tarde em Tramandaí. O Departamento Municipal de Água e Esgotos divulgou um comunicado afirmando que não há mais alterações na água de Porto Alegre. Mas o executivo da capital mantém as investigações sobre a qualidade da água e a interdição da empresa de tratamentos Cetralic. Segundo o DEMAI, as análises não detectaram alterações no gosto e no cheiro da água nos últimos 15 dias, o que não acontecia desde maio. Além disso, há uma semana não são registradas reclamações de usuários. A Cetralic, suspeita de ter causado o problema, segue fechada, por determinação da FEPAM e da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. A empresa afirma que vai recorrer da decisão da SMIC e apresentar uma proposta técnica para se adequar às exigências do órgão ambiental. Mesmo sem acusar formalmente a empresa, o DEMAI encomendou um estudo de um laboratório paulista para analisar quase 480 parâmetros de potabilidade da água. Entre os pontos de coleta está a Centralic. O material que existe ali para o tratamento biológico, ele se encontra ainda no interior da empresa, que teve sua atividade interditada, mas ela ainda possui esse material que fazia o tratamento biológico. Então existe um conteúdo que foi coletado também para ser analisado nesse laboratório em São Paulo. Já a água em estado bruto, ou seja, a que ainda não foi tratada, continua com problemas de qualidade em um dos cinco pontos de coleta realizados pela FEPAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente. E é justamente este ponto que fica muito próximo da empresa que foi fechada. As análises detectaram fósforo e demanda bioquímica de oxigênio, o que significa aumento de compostos orgânicos na água no ponto de captação. Quem passa próximo à empresa afirma que o cheiro ruim permanece. Quando o ônibus passa, ali na ponte é o cheiro que a gente sente realmente. Continua esse cheiro? Continua ainda. Segundo o DEMAI, pequenas alterações podem ser sentidas pelos consumidores ao usar a água acumulada em tubulações, reservatórios e caixas d'água particulares. Lagiado no Vale do Taquari realiza nesta semana a 11ª Feira do Livro da Cidade. O Parque do Imigrante recebe até domingo exposições, saraus, teatros e contações de histórias com o tema Flow Cloriando pelo Brasil. Até amanhã, a feira fica aberta das 8h30 da manhã até as 9h da noite. No sábado, das 10h da manhã até as 10h da noite. E no domingo, entre 1h e 6h da tarde. A metade norte do estado tem mais um dia de tempo firme e nebulosidade variável. Em Caxias do Sul, na Serra, os termômetros marcam 26 graus à tarde. Em Passo Fundo, no Planalto Médio, a quantidade de nuvens vai diminuindo até a noite. Máxima também de 26. Na região noroeste, sol entre poucas nuvens e máxima na casa dos 26 graus à tarde em Ijuí. Máxima também de 26 graus à tarde. Veja daqui a pouco. Governo gaúcho lança regime de previdência complementar para novos servidores públicos. Céu claro com sol e temperaturas em elevação nesta tarde na fronteira oeste. Em Uruguaiana, os termômetros atingem os 27 graus. Depois de uma manhã bastante nublada, a quantidade de nuvens diminui ao longo da tarde em São Borja. Máxima de 28 graus na cidade. Em Alegrete, o sol predomina. Temperatura na casa dos 27 graus. Novas regras para a aposentadoria dos servidores públicos gaúchos. O governo do estado lançou o plano de previdência complementar. As mudanças valem para quem ingressou no serviço público estadual a partir do dia 19 de agosto. A adesão à previdência complementar não é obrigatória. O servidor continuará contribuindo com 13,25% e o estado com outros 13,25% que serão geridos pelo IP. No entanto, a partir de agora, o benefício pago ao aposentado deixa de corresponder ao salário integral e fica limitado a R$ 5.189,82. O servidor deverá contribuir com a previdência complementar caso queira receber acima desse valor. Sobre o que excede o R$ 5.189,00 é a base de cálculo que a gente chama de salário de participação da RS Prev. Incide a alíquota que o servidor escolher. Ele pode escolher qualquer alíquota, qualquer valor a partir de R$ 4,5. O estado vai acompanhar o mesmo valor. Quem já havia ingressado no serviço público pode optar por permanecer com as regras anteriores ou mudar para o novo regime. A previdência complementar segue o modelo do governo federal. Ficará facultado ao servidor a opção de buscar uma complementação à sua previdência, invertendo aquela lógica de manter o seu salário da ativa quando do aposentado. O governo do estado estima que o retorno da implantação do novo modelo deve acontecer dentro de 20 anos. A previdência complementar será gerida pela RS Prev, uma fundação pública de direito privado sem fins lucrativos. A Fundação Iberê Camargo demitiu nove funcionários, 20% do total de empregados. O horário de visitação será reduzido para dois dias, sextas e sábados, entre uma e seis da tarde a partir da próxima semana. A diretoria da instituição admite que ela passa por uma crise financeira. As verbas de patrocínio diminuíram 40% em relação a 2014. A fundação não corre o risco de fechar as portas de forma definitiva, mas interromper temporariamente a abertura para o público não está descartado. E Porto Alegre é a sexta cidade no país a ter um plano municipal de atenção à saúde da pessoa com deficiência. A proposta foi apresentada hoje durante um seminário da Semana Estadual das PSDS. Trabalhadores e gestores da saúde de municípios gaúchos participam das discussões voltadas para o atendimento nos postos, hospitais e centros de reabilitação, entre outros. O princípio é de capacitação da rede para as necessidades e peculiaridades do atendimento às pessoas com deficiência. Na essência nós chamamos para uma palavra, um conceito, conviver. Ou seja, quando nós convivemos, nós nos ocupamos uns com os outros e nos complementamos. Essa é a visão que estamos defendendo. Em Porto Alegre, as questões da saúde foram divididas em oito eixos e um plano de ações a serem realizadas até 2021, que acaba de ser aprovado pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, depois de um longo processo de discussões. Tem uma obrigação, é implementar ela, discutir ela e levar a todos os cantos do nosso estado, do nosso país, o conhecimento dela para que as pessoas tenham a certeza que existe lei agora. Ela só vai realmente representar alguma coisa se nós fizermos a implementação dela. A capital gaúcha é o sexto município no Brasil a cumprir com o plano uma determinação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para este ano, as ações previstas passam por capacitação de profissionais e revisão da acessibilidade nos atendimentos de saúde. Eu vou chegar no meu posto de saúde, eu tenho acessibilidade física, eu tenho acessibilidade comunicacional, como que eu vou falar? Se eu não escuto, como que eu falo com essa pessoa? Então a gente começar a levar ações e outros recursos para dentro das unidades de saúde. Cartilha chama a atenção para os direitos da mulher com deficiência. A publicação Mulheres com Deficiência a Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos foi lançada pelo Grupo Inclusivas e ONG Coletivo Feminino Plural. O evento integra as atividades da Semana da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre e marca os 10 anos da Lei Maria da Penha. A publicação faz parte de um projeto que visa incluir as mulheres com deficiência nas políticas de enfrentamento à violência doméstica. Predomínio de sol com pouca variação de nuvens no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, na região dos Vales, a máxima atinge os 27 graus. Em Santa Maria, a mínima hoje foi de 12 e a máxima também alcança a marca dos 27 graus. Em Cachoeira do Sul, pouca variação de nuvens e termômetros na casa dos 26 graus nesta tarde. Veja a seguir, Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul comemora 7 anos com regência do maestro Isaac Karabtiewski. Depois de uma manhã com tempo nublado, a região da Campanha registra uma tarde de tempo firme sem nuvens. Em Bagé, máxima de 25 graus. Tarde com poucas nuvens em Pelotas. Máxima chega aos 24 graus. No litoral sul, mais um dia com pouca amplitude térmica. A mínima hoje foi de 14 graus pela manhã e à tarde os termômetros não passam dos 19 em Rio Grande. Uma iniciativa que traz ao estado vários violonistas qualificados para shows, workshops e outras atividades. Essa é a proposta da primeira edição do RS Guitar Festival, que começa hoje e vai até o próximo domingo. Nas atrações, artistas brasileiros, sul-americanos e europeus. E quem vai falar mais sobre o evento é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, lá da FM Cultura, o Demetrio Xavier. Contigo, Demetrio. O violão é um pau oco. E para tocar algo bueno, o homem deve estar pleno de claridades internas. Para semear coisas eternas, a vida é um bom terreno. Que coisa mais linda essa, entre algumas outras definições do violão, da guitarra, que esse poeta argentino, o Jupanque, nos oferece. E nos faz pensar que um bom terreno para os semeadores da guitarra atuarem é Porto Alegre, é o Rio Grande do Sul. E é graças ao esforço de alguns deles. Alguns deles que estão inserindo cada vez mais Porto Alegre, o Rio Grande, e talvez em específico a capital, no panorama do violão internacional. Dos eventos, dos grandes encontros, dos grandes concertos, dos grandes seminários. Estou falando isso porque a gente vive aqui em Porto Alegre, também em Caxias, paralelamente. Mas em Porto Alegre, de 25 a 28 agora deste mês, ou seja, de quinta a domingo, o primeiro Porto Alegre Guitar Festival. Organizado por um grande violonista, um argentino que vive aqui há muito tempo, que é o Eduardo Castanheira. E com todas as formações possíveis, não digo todas as possíveis, é claro, mas com muitas linguagens, muitas formações diferentes de violão. Com violonistas solos, com duetos, com quartetos, com gente fazendo violão e voz, com violão e orquestra, enfim. São violonistas famosos, atuantes no mundo inteiro, vem gente de outros países, enfim. Mas também ali vão estar naquele palco, deixa eu dizer qual é o palco, nos primeiros três dias se trata do Teatro do Sesc, e no último dia o encerramento no Teatro São Pedro. Mas também vão estar violonistas iniciantes, violonistas em início de carreira, para proporcionar esse encontro, essa troca de figurinha. O encerramento por conta da Orquestra Filarmônica da PUC e solistas de violão. Vai ser algo realmente mágico e que cumpre esse papel de mostrar Porto Alegre como um polo violonístico para o mundo. O primeiro Porto Alegre Guitar Festival é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. O Museu Antropológico Diretor Pestana, em Ijuí, na região noroeste do estado, recebe até o final de setembro a exposição Pandorgueando. A mostra faz parte do projeto Raízes Gaúchas. O eixo central da exposição é um jogo de tabuleiro. O público, na medida em que avança nas casas do jogo, vai entrando em contato com o universo lúdico infantil. Em destaque, jogos e brincadeiras como elementos culturais, que são passados de geração a geração, compartilhando valores e promovendo saúde mental, emocional e social. A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul subiu ontem no palco do Teatro São Pedro, em Porto Alegre, para comemorar seus sete anos de atividade. O concerto teve a regência do maestro Isaac Kravtchevski. Nas mãos destes jovens talentos, a música erudita se renova, ganha fôlego e emociona. Mas é preciso dedicação. Violino, orquestra é a minha vida e, tipo, eu não seria nada assim. Bianca mudou de vida há dois anos, quando entrou para a orquestra. Por meio da música, ela começou a perceber um mundo com mais possibilidades. A proposta vem de um projeto voltado a estudantes carentes de Porto Alegre e região metropolitana. Nós acreditamos que a música, assim como o esporte, assim como qualquer outro tipo de arte, trabalha e desenvolve esse lado sensível dos jovens. Aproxima eles num outro olhar para a vida. Eles têm que ter um outro olhar, eles têm que ter uma disciplina, eles têm que ter o seu empenho. Então, a música é essencial nesse processo. Hoje, a orquestra é composta por 90 crianças e adolescentes. São histórias de vida que a música ajudou a reescrever. Tocar hoje mesmo aqui no São Pedro e ser regido ao comando do maestro Karabchevski é um sonho realizado para muitas pessoas e o meu também. Desde a criação, em 2009, a orquestra tem o apoio do maestro Isaac Karabchevski, um dos grandes nomes da música erudita no país. Ontem, ele regeu a apresentação que marcou o aniversário de sete anos do projeto. É aí que reside o grande potencial de recuperação, de resgate social, de toda uma juventude voltada para a música. E se não para a música, pelo menos com a sensibilidade aberta e receptiva a todo e qualquer tipo de manifestação artística. E gosto pela arte é o que não falta para estes músicos. Mesmo com um grupo tão afinado, a Orquestra Jovem sempre está em busca de novos talentos, que tenham entre 10 e 14 anos de idade. Não é preciso ter conhecimento em música, apenas vontade de aprender. Informações sobre as audiências estão no site orquestrajovemrs.com.br. E o canal aberto volta amanhã em novo horário, um horário devido ao início do horário eleitoral gratuito. Nós voltaremos ao horário às 15h para as 2h da tarde. Na sequência vem plano de jogo, informações, mais informações, na segunda edição às 7h15 da noite. Uma boa tarde e até amanhã. E aí Amém. Amém.